Fridense, bora dançar Por mais que você tente o clima é quente Tu não pede pra parar Pra parar Pra parar Fim de semana É curtição Eu tô cheirosa, tô de lata na mal Já tô sacando Já tô sabendo Que hoje a noite a tropa tá descendo Não para, não para Não para, não vai Não para, não para, não para Não para, não para Não para, não vai Não para, não para, não para, não vai Viste envolvente quando toca o corpo sente E por mais que você tente o clima é quente Tu não pede pra parar Pra não parar Não vai parar Viste envolvente quando toca o corpo sente E por mais que você tente o clima é quente Tu não pede pra parar Pra parar Pra parar Fim de semana É curtição Eu tô cheirosa, tô de lata na mal Já tô sacando Já tô sabendo Que hoje a noite a tropa tá descendo Não para, não para, não para, não vai 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 Legenda por Sônia Ruberti